Bom, hoje eu quero falar um pouquinho aqui desse adaptador de TV digital. É um adaptador Bluetooth. Ele está à venda por cerca de R$200, mas às vezes você encontra alguma promoção, encontra até mais barato. Ele é bem leve, tá? É pequeno. Você vê que ele tem só um botão de liga e desliga. Os LEDs aqui indicando que tem sinal. Então, se eu comparar com o tamanho do celular, vocês vão ver que não tem muita... Olha, ele é um pouco menor que o N8. E agora eu vou mostrar o funcionamento dele aqui para vocês. Então, vamos lá. Bom, então aqui eu estou com o N8 aberto. Vou destravar ele aqui. E aí a gente vai abrir o aplicativo de TV digital. Que está aqui. E ele ganhou uma atualização recente. Antes ele travava um pouquinho. Olha, já conectou aqui ao adaptador. Está reconhecendo os canais. Está abrindo o último canal que eu estava assistindo. Olha, o que eu queria mostrar é que essa versão não tem mais travamento. A versão anterior do aplicativo costumava dar uma engasgada. Dava um soquinho. A cada 5, 6 segundos, mais ou menos. E agora, olha, ele vai direto. Eu vou aumentar o volume aqui só para vocês ouvirem. Olha, o fundo está funcionando muito bem. Essa versão está bem estável. Sem nenhum travamento. E até agora, sem nenhum bug encontrado. Vou tirar aqui, canais. Olha, aqui eu consigo ver os outros canais que tem sinal de TV digital aqui. Vamos pegar, por exemplo, o RIS TV. Ele está identificando o sinal, conectando ao adaptador Bluetooth. E aí já vai... Já traz aqui o sinal da TV. Não, é isso. Eu recomendo bastante esse adaptador para quem gosta... Opa, chegou uma mensagem aqui para mim. Não. Recomendo aí esse aplicativo para quem gosta de assistir TV. Enfim, quem está sempre em movimento. E quer ter sempre aí a televisão no bolso. Vamos dizer assim. É uma opção bem interessante. E o aplicativo agora, sem nenhum bug. Então agora, você pode comprar sem medo. Sem nenhum receio. É isso. Obrigado por ter assistido. E continue acompanhando os nossos vídeos aqui no Faixa Mobi. E continue acompanhando os nossos vídeos.